Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos atirar em blocos de gelo gigantes com calibre 12, 44 Magnum e 30.06. Vocês estão vendo, eu estou num ambiente diferente, mas eu estou no clube de tiro, então nós estamos num local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste. Ó, nós temos esses dois tamanhos de bloco, temos dois desse bloco maiorzão e quatro desse aqui menorzinho, mas que também é enorme. Como vocês viram hoje, não tem calibre fraco. O mais de boa que a gente vai começar é com 44 Magnum, então vamos começar com esse pequenininho aqui. Hoje nós temos três tipos de munição, todas semi-jaquetadas, todas com o máximo de carga de pólvora que pode pôr recomendado pelo fabricante. Vamos ver, estamos com uns cases novinhos aqui, ó, elusentes. Vou começar com essa aqui, que é a mais maleável de todas. A câmera lenta está filmando a 3.500 frames por segundo, porque como vocês estão vendo, a gente está sem sol. Vamos lá, primeiro disparo. Nossa, que bagaçada. Olha. Caramba, vamos ver na câmera lenta isso aí. Sensacional a imagem, vi que pegou um pouco alto, né? Tinha esquecido do vídeo do cadeado, eu estava pegando um pouco alto. Agora eu deixei o bloco de lado e vou acertar bem no meio, essa vai ficar sinistra, ó. Eu vou dar agora a ponta oca, ela não tem tanta penetração. De lado o bloco de gelo fica com uma profundidade maior, acho que vai ser interessante. Vamos ver se ele vai atravessar tudo. Gelo é duro pra caramba, viu? Nossa. Caraca. Bateu gelo na lente da câmera. Nossa, essa moeu o bloco de gelo. Olha só, os maiores pedaços eram do outro, ó. Esse e esse. Nossa. Moeu o gelo. Vamos ver aqui na câmera lenta. Nossa, que que foi essa imagem, deu pra ver ali que no impacto abriu 360 graus dessa vez. Agora pro nosso último disparo com o 44. Vou dar os disparos do 44 só no menor e eu vou deixar os blocos gigantes pra gente dar com o 30.06. Eu acho que vai ter um efeito mais legal a gente dando de comprido assim. E agora pra esse último eu vou colocar a câmera 1500, vou pegar uma imagem mais aberta pra gente ver essa expansão dessa explosão e vou atirar de lado também. Na real, mudei de ideia, pra não ficar muito repetitivo, os nossos quatro blocos pequenos, agora eu vou atirar um com a 12 e um com o 30.06. Balotão, único projétil. Ó, nossa super câmera lenta tá 1500 frames por segundo devido a baixa luminosidade. Um ângulo um pouco mais aberto. Essa boita aqui eu nunca usei nos vídeos. O ajuste da coronha dela tá diferente daquele que eu já peguei. Nossa, tá muito da hora gravar esse vídeo. Um dos vídeos de tiro mais legal que a gente já gravou aqui. Cartuchinho como sempre. Vamos ver direto na câmera lenta, já deu pra ver que choveu granizo ali em volta. Nossa, acertei bem no centro, deu pra ver como vira pó ali, né? Essa ficou um pouco mais aberta, pegou o efeito que eu queria. E esse vídeo hoje tá sendo patrocinado pela ilustríssima PENG Energy Drink, nossa patrocinadora oficial desse canal. Vai ser energético maravilhoso, como sempre, tô aqui com o meu favorito, Lemon Drop. Nada como o Bang pra dar aquela refrescada, gravar aqui nesse sol. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse meu código que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. Bang, o energético, sem caloria, sem carboidrato, sem corante artificial e sem açúcar. De volta pro vídeo. Agora nós temos o último bloco de 30.06. Eu vou mudar um pouco o ângulo da imagem, a gente já pegou todas da câmera lenta no mesmo ângulo. Eu vou deixar um ângulo mais lateral pra gente ver, dá pra notar alguma diferença. Ó, então eu posicionei nossa super câmera lenta ali, lateral, ficou muito louco. Agora, nossa 30.06, com uma ponta softpoint, 180 grams, munição de caça. Nossa, isso vai dar um arregaço, meu filho. Nossa senhora. Corri pra parar a super câmera lenta a tempo ali, vamos ver como é que ficou. Nossa, ficou animal, deu pra ver que mesmo a 1.500, não sei se é o gelo que saiu junto com o projétil, mas dá pra ver a trajetória dele ali, né, parece que é o projétil saindo. Tem uma pausa aqui que tá dando uma chuvinha de verão agora, pra nossa infelicidade. E temos aqui agora os dois blocos gigantes que eu vou atirar de comprida. Um eu acho que eu vou dar com o balote e o outro com a 30.06. Vou até entrar no carro aqui. Olha só que maravilha, não chove há uma semana. Justo agora começou uma chuvinha aqui de verão. Espero que passe logo, vamos aguardar. Agora nós temos nossas duas blocas grandes que a gente vai atirar com a... Eu acho que eu vou dar um de balote, viu? Um de comprido com balote vai ficar legal. E um de 30.06, pra não ficar dois idênticos. Agora é só aguardar, já voltamos. Bom, não para de chuviscar como a gente é prevenido. Vou terminar o vídeo com o Samsungão aqui, que é a prova d'água. Vou fazer uma proteção pra nossa super câmera lenta, improvisada, usando uma sacola. Pelo visto não vai parar isso aqui tão cedo. E a gente tem que finalizar o vídeo. Olha só, tá saindo até um solzinho agora. Chovendo e saindo sol. Posicionei nosso blocão gigante aqui de comprido. E eu notei que ele tem essa cavidade aqui, provavelmente da máquina que faz. Eu achei legal colocar de frente, acertar o tiro aqui dentro. Vai ficar interessante. Bom, então tá posicionado. Olha isso, que loucura. Tá sol e tá chovendo. Abençoando o nosso vídeo aqui. Nossa barricada tá feita aqui. Eu vou aproveitar esse muro massinho. Putz, tá entrando uma nuvem densa na frente. Eu queria filmar essa 6 mil. Eu vou aguardar então, já tamo aí. A gente não pegou nenhuma imagem a 6 mil frames por segundo ainda hoje. É relativamente bem mais lento. Nossa, eu tô ouvindo um barulho da chuva chegando. Vindo uma chuva forte. Eu vou esperar no carro então. Guardar a câmera lenta. Esperar passar essa chuvinha. Espero que não derreta o gelo também, né? Eu deixei ele ali exposto na chuva. Porque agora a chuva apertou mesmo. E celular não tem problema. Mas se perder a câmera lenta ia ser triste, hein? Vamos, chuvinha. Deu pra ouvir na... Aqui a gente... Esse clube não vale. Deu pra ouvir na Copa das Árvores ali a chuva chegando. E as armas embaixo do carro. Vou checar ali se não tá mal. Agora vai, hein, rapaziada. Chuva escando ainda, mas tá de boa. Cara de que vai sair um solzinho. Vou pegar 12 ali rapidão. Vamos lá. A câmera lenta filmando. 6 mil frames por segundo. Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo o pinote, nossa câmera lenta só grava 8 segundos. Posiciona ela longe. Tô cansado, velho. Preciso atirar e sair correndo pra parar. Vamos ver ali como é que ficou. Nossa, na moral, que irada essa imagem. Deu pra reparar que o balote não varou o bloco de gelo. Ali mais ou menos no meio a gente já conseguiu ver uns fragmentos saindo pela lateral. Vamos ver se 30.06 vara, hein? Eu acho que essa ponta Soft Point não vai varar. O comprimento tá mais do que aqueles 20 cadernos e é muito mais duro. Vamos preparar aqui. Esse gelo não tem aquela cavidade. Vamos lá pro nosso último disparo. 30.06 versus bloco gigante de gelo, pra quem não viu o outro vídeo. Esse projétil aqui tem o mesmo diâmetro do Fall 762, só que ele sai ainda mais rápido. Então, tem mais energia do que um Fall 762. Só que essa é uma ponta de caça Soft Point, ela é mais maleável. Então ela arrebenta mais, perfura menos. Eu já consegui ver na mira, que eu dei um pouco baixo. Vamos ver na câmera lenta. Como eu suspeitei, pegou um pouco baixo, mas também achei impressionante. Ele não chegou nem até a metade ali do bloco de gelo. Dá pra perceber até onde vai arrebentando, né? E depois dali pra frente só quebra. Mas é isso. Se você chegou aqui até o final e acha que eu mereci, deixa o likezinho, isso ajuda bastante. E vejo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.